Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Urbano de Assis Xavier, nasceu em 28 de agosto de 1912 em Esplanada, Bahia. Desencarnou em 31 de outubro de 1959 em Marília, São Paulo. Na obra Personagens do Espiritismo, Lucena e Godoy nos contam que Urbano era filho de Francisco Xavier de Souza e Francisca de Assis Xavier. O Urbano formou-se em odontologia em Salvador, Bahia, vindo para São Paulo em 1934. Ele começou sua vida profissional em Santa Ernestina. Urbano casou com dona Albertina Ferreira no dia 9 de janeiro de 1935. Nessa época, o casal era católico praticante. Ele, congregado mariano, e ela, filha de Maria. Eles tiveram sete filhos. Logo após o casamento, começaram a surgir fatos estranhos em sua própria residência, os quais, mais tarde, quando devidamente analisados, foram comprovados como sendo fenômenos psíquicos. O desenvolvimento de sua mediunidade foi espontâneo. Tratava-se de mediunidade psicofônica inconsciente. Transformava-se seu semblante de tal maneira ao receber o espírito comunicante que este era facilmente reconhecido pelas pessoas presentes, sem necessidade do espírito falar seu nome. Muitas vezes, se transfigurava a tal ponto que refletia os mínimos traços do espírito comunicante. Nos últimos anos, teve desenvolvido a mediunidade de voz direta, caindo em transe enquanto os espíritas falavam diretamente com os presentes, vibrando a voz em pleno ar. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de palestrar com seus entes queridos através desse maravilhoso fenômeno. Possuía também, em alto grau, a mediunidade curadora, tendo realizado curas espantosas como foram atestadas por muitas pessoas. Ele seguia, com rigor, as recomendações de Jesus Cristo, no sentido de dar de graça o que de graça se recebe. Urbano foi discípulo do apóstolo de Matão. Recebeu desse ceareiro bastante auxílio e incentivos para prosseguir. Tanto ele como sua esposa tornaram-se espíritas devido à intensidade e autenticidade dos fenômenos produzidos. Jamais se afastaram dos princípios contidos na codificação kartequiana. Urbano era portador de vários ramos mediúnicos. Audição, psicografia, psicofonia, cura, voz direta e materialização. Urbano foi pai extremoso, esposo exemplar, um homem dotado de elevado senso de responsabilidade e de moral inatacável. Ele foi um dos grandes valores do Espiritismo. Por tudo isso, pela sua vida, Urbano de Assis Xavier está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira.